Mas, diante da crise, a humanidade se adaptou. Nós lutamos, exploramos, construímos. Voamos e sonhamos. Contra um mercado, uma dança no mundo. Para prepararmos, ainda outra noite. Tenho idade para me lembrar bem do mundo como ele era antes. Tínhamos um lar. Países, comunidades, famílias. A população continua a rio nas ruas. Os militares ainda fortificam suas bordas. A que ponto, um país desce de ser um país? Um estado falido se tornou vários. Agora tem milhões de refugiados pelo mundo sem ter pra onde voltar. Nos autointitulamos sem pátria, apátridas. Guerriamos sem nação, lutando pra sobreviver. O mundo não-patriorizado, lutando a ciência entre a Rússia e os Estados Unidos. Estamos entre as duas últimas superpotências que vivem se cercando, lutando por recursos, nos arrastando pra um tipo novo de guerra. Nós não sabemos o que está acontecendo. Estamos aqui. Estamos aqui. Comunicação e sistemas de navegação, levando a um desfile de desfile. A nossa causa é desfile. A Rússia e os Estados Unidos estão apontando os dedos, escalando as tensões entre os dias e os dias. O Fever é o que está acontecendo. O Fever é o que está acontecendo. Vamos à Doha, impedir a tropa russa de usurpar um satélite estadunidense. Os dados a bordo são tudo o que ambos os lados precisam pra nos exterminar. Mas não é uma crise inédita. Nós, em pátria, nascemos da crise. Nós lutamos. Nós nos adaptamos. E essa briga é nossa. Atenção. Eu só vou explicar uma vez. Dentro da zona de combate, há dois exércitos rivais lutando pra ganhar e manter os setores. A luta continua até um dos lados ficar sem reforços e ser obrigado a recuar. Simples assim. Então, como se ganha um setor? Vocês ganham um setor garantindo os objetivos dentro dele. Pra capturar um objetivo, eliminem todos os Oxis nele. Quando um dos lados garantir todos os objetivos de um setor, vitória. Controlar mais setores que os inimigos faz eles perderem reforços. Acabem com todos os reforços inimigos e pronto. O campo é de vocês. Claro, vocês podem matar Oxis e reduzir os reforços inimigos. Mas as partidas só são vencidas capturando setores. De olho no prêmio. Bora! Tchau! 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 O que é o Tio Williams falando? Quem tá na linha? Kimble Graves, senhor. Faço parte da força-tarefa terrestre sem pátria. Estamos enfrentando forças terrestres russas. A menos que queiram ficar no fogo cruzado, vocês sem pátria podem nos ajudar. Tem outra escolha? Vamos nessa. Mandando coordenadas. Te vejo no campo. E lá se vai o fim de uma guerra. Certo, pelotões. A estratégia é simples. Capturar objetivos, tomar os setores, repelir hostis. Se os russos querem briga, vão ter. Objetivo avistado. Vamos pra lá. Monitorando seu avanço, sem pátria. Tomem o objetivo e não deem entrega. Informações mostram que não há hostis na área. Sem pátria, sigam pro objetivo. Aproximando pra tomada. Localizem e capturem os objetivos. A batalha não acabou. Vocês ouviram. Vamos lá. A maioria dos setores vai sobrar o controle agora. Pegue a defesa. Esse é nosso. Bom trabalho. O setor tá na nossa mão. Você, sem pátria, não decepciona. O que... Tchau, tchau. O que é isso? Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso comigo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?